Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje o nosso assunto nós vamos falar de sequência, ou seja, sequência numérica. Então, olha só, quando a gente fala de sequência numérica, a gente tem várias opções. Nesse caso, eu trouxe uma amostra como o dominó, porque ele é uma sequência. Observando aí as imagens, nós vamos trabalhar com a sequência de 0 a 6. O dominó forma uma sequência de 6 números, ou seja, no caso aí, uma amostra, né? Então, vamos lá. A sequência numérica, como o nome sugere, é uma sequência de números. Geralmente, ela possui uma lei de ocorrência, tá? Quando ele fala em lei de ocorrência, pessoal, a gente tem que observar muito do que se trata e o que vai se tratar. E falando de sequência, normalmente a gente trabalha em casa muitas coisas semelhantes a isso, tanto na casa da gente, como na escola ou no trabalho. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando. Geralmente, possui uma lei de ocorrência, o que torna possível prever quais serão os próximos termos, conhecendo os seus antecessores, tá? Como também vai ser os seus sucessores. Porque vocês observem, quando a gente fala de sucessor e antecessor, também tá junto. Então, podemos montar uma sequência numérica com diferentes critérios, como uma sequência dos números pares, uma sequência dos divisores de 4, uma sequência dos números primos, uma sequência de quadrados perfeitos, enfim. Existem várias possibilidades de sequência numérica. Então, vamos lá, vamos à frente. Vamos ver aí um resumo do que a gente pode prever. Olha aí, o resumo da sequência numérica. Nós temos sequência dos números pares menor que 20, tá? Então, quando ele fala aí, a gente tem que observar. Só pode colocar a sequência dos pares até o número 18. Observe que eu começo com 0, 2 e vou até o número 18. Tudo bem? No próximo exemplo, ele está dizendo a sequência dos números naturais menor do que 10. Então, nesse caso aí, não pode ser só os números ímpares ou os números pares. Tem que ser todos, tá? Uma sequência normal de 1 a 9, porque ele está pedindo números menor do que 10. E no caso do terceiro exemplo, a sequência dos números primos. Os números primos é simples. Seriam aqueles que só são divididos por 1 e por ele mesmo. E aí nós temos a demonstração. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e aí em diante. Então, aí a gente pode ver outros tipos de exemplos, tá? Nesse caso aí, a lei de formação de uma progressão é a regra que rege essa sequência. Então, vejamos. Uma sequência pode ser finita ou infinita. Observe aí que eu botei ela simbolicamente. SF, sequência finita. SI, sequência infinita. Então, nesse caso, a gente vai observar a sequência finita. Ela possui, tá? Uma quantidade limitada de termos. Ou seja, uma quantidade de números. Tudo bem? Então, vejamos aí o primeiro exemplo. Ele está me dando aí os números de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. É uma sequência limitada, pois ele tem início e fim. Já os negativos, também está no mesmo sentido. Ele começa do mais baixo ao mais alto. Começando do mais baixo, ele vem. Menos 16, menos 8, menos 4, menos 2, menos 1. Então, ele para no número maior, só que sendo ele o negativo. Já na sequência infinita, tá? Ele possui uma quantidade ilimitada. Então, aí ele quer dizer, ele não tem fim. Então, vejamos aí uns exemplos. 10, 100, mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. E aí, sequenciadamente, tá? A mesma coisa, a gente também pode ver dos negativos. Sendo ele infinitos. A gente começa agora do número maior ao número menor, tá? Pela sequência negativa. Então, menos 5, menos 8, menos 11, menos 14, menos 17, menos 20, menos 23 e aí por diante. E nesse caso também, nós vamos falar, tá? Da sequência que ela pode ser crescente e decrescente. Ela pode ser também constante ou oscilante. Tudo bem? Então, no caso dela ser crescente, é o mesmo caso que a gente viu agora há pouco, tá? Quando ela é limitada. Só que aqui nesse caso, ela pode ser limitada e ilimitado. Então, não tem uma sequência justa. Então, no primeiro exemplo, observe o que eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 3 pontinhos dizendo aí por diante ou etc. Tudo bem? Já no segundo momento, ele tá mostrando dos negativos até os positivos. Tudo bem? Só que ele tem início e fim em ordem crescente. Então, ele começa do menos 5, tá? Ele começa da numeração lá embaixo. Menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3, 5 e 7. Sendo ele todos números ímpares, porém positivos e negativos em ordem crescente. Já na ordem decrescente, é o inverso, tá? Observe que só é o inverso do primeiro. Se você olhar aí, quando o termo é sempre maior que o seu sucessor. Então, quem tá primeiro é maior do que aquele que vem depois. Então, 10, 7, 4, 1, menos 2, menos 5, menos 8 e aí por diante. Então, não tem aquele problema, tá? Sempre que ele vai vir depois, é menor do que aquele que já está. A mesma coisa acontece no próximo. Então, observa aí que ele vai dizer 4, menos 8, menos 16, menos 32, menos 64. Nessa ordem decrescente, ele tem início e fim. Observe aí que o primeiro é infinito e o segundo é finito. Então, eles não têm assim um limite. Tudo bem? Então, vejamos agora quando ele é constante. Quando ele é constante, é muito bom e fácil de se olhar. Pois os números, eles são repetidos. Olha só, quando o termo é sempre igual ao seu sucessor. Ou seja, igual ao próximo que vem após ele. Então, o exemplo, eu tenho 1. Quem é o próximo número? Você não vai poder dizer 2, certo? Vai ser o próprio 1, todas as vezes. 1, 1, 1 e aí por diante. Até onde você quiser. Sendo ele limitado ou não. Já o menos 4 é da mesma forma. Pode ser limitado? Pode. Pode ser ilimitado como está aí? Pode. Tudo bem? Então, ele vai ficar. O menos 4 é o primeiro número. Constante, quem é o próximo? O menos 4 de novo. E o próximo? Menos 4 outra vez. Então, ele é sequenciado. Tudo bem? Agora, quando a gente fala de um número, que ele é oscilante, uma sequência oscilante. Aí, tem que prestar bem atenção. Esse é um dos mais detalhados. É esse aí. E dos mais simples, porém, às vezes ele complica. Quando há termos, ou seja, números, maiores e menores que o seu sucessor. Então, vamos a um exemplo. Então, observa aí o primeiro parênteses. Ele é infinito. Tudo bem? Mas, observa que o primeiro número é 1. Porém, o segundo é menos 2. O terceiro, 4. O quarto aí já é o menos 8. Então, observem que ele fica oscilando. Um positivo, um negativo. Ele não tem uma sequência crescente ou decrescente. Ele fica oscilando. Sobe, desce. Sobe, desce. Então, ele não tem aquela afinidade normal. A mesma coisa vai ficar no segundo parênteses. O primeiro é infinito, porém, o segundo parênteses, ele é finito. Mesmo oscilando, ele vai ficar 1, menos 1, 1, menos 1, 1 e menos 1. Tudo bem? Existe nesses casos aí, casos especiais de sequências conhecido como progressão aritmética, que nós chamamos de PA, e a progressão aritmética, que a gente conhece como PG. Então, vejamos aí. Na lei de ocorrência de uma sequência numérica, conhecemos como sequência numérica qualquer sequência formada por números. Então, observem bem no meio aí, porque o que está escrito, eu vou falar aqui no meio. Observe que nós temos esse Azinho aí, A1, A2, A3, Redicença, An. Então, nesses casos aí, cada letra com um número desse aí é chamado termos da sequência. Então, observamos. O A1 é chamado de primeiro termo da sequência. O A2, a mesma coisa. Segundo termo da sequência. O A3, o terceiro termo da sequência. E o An, o enésimo termo da sequência. Ou seja, aquele número bem constante, bem distante. Vamos aí a alguns exemplos. Então, observem aí. No exemplo 1, nós vamos falar de lei de ocorrência de sequências dos números múltiplos de 7. Ou seja, está fácil, né? 0, 7, 14, 21, 28, 35 e aí por diante. Tá? E a decência. Já no exemplo 2, na lei de ocorrência, a gente vai falar dos números primos. Então, aí a gente vai ter 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e aí por diante. E ele dá uma sequência para o infinito. Também temos no exemplo 3, a sequência dos números inteiros negativo. Tá? Os negativos começando do maior para o menor. Tudo bem? Então, a gente vai aí. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e menos 7 e aí por diante. Quer dizer, sequencialmente, não para. E no exemplo 4, nós temos aí os números ímpares, menores que 15. Então, aí a gente vai ver. Lembrando que naquele primeiro momento nós falamos dos números pares. Observe que nesse caso, agora vamos falar só dos números ímpares, menor do que 15. 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13. Porque são os menores. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhada aqui. Observando aí a lei de formação numérica, nós vamos ter um exemplo de quadrado perfeito. Então, observem bem. Quando a gente fala sequência, a sequência a seguir é formada por quadrados perfeitos. Então, aí, quando é quadrados perfeitos, a gente lembra de raiz quadrada. Por quê? É aquele número multiplicado por ele mesmo. Tudo bem? Com isso, nós podemos descrever essa sequência pela lei de formação. Observe os números, que essa é a lei da sequência, é a fórmula. O AN é igual a N menos 1 elevado ao quadrado. Ou seja, observe que o N é o número do termo e o AN é o número de posição N. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque. E até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto